Oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais um dia, dia que esse garotinho aqui vai tirar o passaporte, a gente tá tão nervoso, como se fosse um bicho. Ele é nervoso com tudo, mas enfim, a gente tá descendo pra tomar café, eu vou ficar aqui, né? E ele vai, e por sorte, gente, o hotel que a gente reservou é na mesma rua, é muito pertinho, é tipo, um minuto desse lugar, da Polícia Federal, no caso, né? E a gente tá muito chocado, porque aqui é bem grande, e foi muita coincidência, né amor? Verdade. Então vamos tomar café? Minha mãe, bora. O quarto tá uma bagunça, mas ignorem que vai dar certo. Então minha gente, voltamos pro quarto, e agora a saga dá uma arrumada aí nas malas, né? E também tem um vídeo aqui que eu preciso olhar, eu preciso dar uma terminada nele, já tá quase pronto, né? O Júnior já deixou quase pronto. Aí agora como ele vai na Receita Federal, na Polícia Federal, eu vou terminar ele aqui, deixar ele pronto, que é um vídeo que já é pra tá pronto. Mas aqui, ó, é a bagunça que a gente tem que arrumar, a gente tem que arrumar isso, arrumar tudo, 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 tudo. A gente tem umas coisas pra fazer, né? A gente já vai ficar arrumadinho, e aí vamos passar a tarde no shopping, comprando as coisas que eu falei no vlog de ontem. Se você não viu, corre lá, e depois você volta aqui, tá bom? Porque eu falei no vlog de ontem que eu ia no shopping e tal, e acabou que não deu certo. E a gente tava muito cansada, e a gente decidiu, né? A gente voltou pra casa pra descansar, até porque o Júnior acordava cedo hoje. E aí hoje, com mais calma, a gente vai ver, acho que depois a gente vai embora à noite, não sei, dependendo da hora, né? Quando que a gente acha as coisas, porque o negócio é que na nossa cidade não tem onde comprar essas coisas, não tem loja de departamento. Então quando a gente vai nas capitais, assim, em Fortaleza e Terezinha, a gente aproveita pra comprar as coisas mais em conta. Cidade pequena é assim, acho que vocês se identificam também. Mas enfim, vamos arrumar esta bagunça. É isso. Gente, ó, vídeo terminado, está renderizando. Falou aí que já deu certo. Ah, é verdade. Júnior está muito feliz porque o passaporte dele deu certo. Imagina esse menino tirando um visto, gente, porque o passaporte meio que não dá certo, que não tem como não dar errado, não dá certo. Porque é tipo um documento, só se você não levar os documentos necessários. Eu tava nervoso. Mas ele é nervoso, então isso é top. É uma vitória, né, amor? Oi, vitória. Tá feliz? Nossa, vale a minha vitória. Eita, parriga que nos aguarde. Toca aqui, ó. Paris, Portugal. Menos, né, Estados Unidos, que ainda não me merece. Mas tudo bem, né, amigas? Vamos. No dia certo, na hora certa, a gente vai, né, amor? É. É. Se aqui já deu um gredinho, a gente vai tirar a vista. Ah, aí você vai tremer na base, hein? Ó, agora a gente vai arrumar a mala. O nosso check-out é gerar e a gente tem que correr. E o vídeo já está renderizando, já estamos em paz. Vamos arrumar a mala. Bora. Então, gente, ó, já agilizei aqui. Precisei correr, aí não filmei pra vocês, mas a gente já meio que arrumou as malas. Ó, tá aqui só aquela bagunça que a gente só arruma mesmo, assim, quando a gente já tá saindo, né? A gente vai arrumar pro carro. Ó, e aqui tá as coisas que eu vou encaixar na minha bolsa e nessa outra bolsa que já tá quase ok. Meu tênis maravilhoso, que foi uma das escolhas da sapatinha de luxo, mas eu ainda não tinha mostrado, porque eu tava fazendo um suspensezinho. Mas quando chegar em casa eu vou mostrar os três certinhos e também uma bolsa que eu escolhi. Enfim, vou agilizar tudo aqui. Só que aí eu vou me maquiar agora, né? Por isso que eu tô esperando, porque eu quero me maquiar e já guardar as maquiagens e fechar tudo e é ok. Gente, essa luz é tão boa, até quando você não tá com nada no rosto, você fica bonita. Olha isso, não é não? Fazer uma maquiagem super, super básica, gente, muito mesmo. Vou só passar protetor e aí, arrumar a sobrancelha, um blush e batonzinho e já era. Mas eu gosto, gosto de não botar muita coisa, né? E minha velha já tá bem boa, então não preciso colocar muita coisa não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a baguncinha que fica, depois que a gente vai arrumar, que eu amei que simples, tá? Mas agora eu vou arrumar tudo isso aqui e vamos que vamos, né amor? Tá só de boa. Tchau. 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 O que vocês acham? Logo que tem essa moda de tênis assim, né? Vamos ver o valor. R$169,00. Tô super em dúvida. Vou ficar olhando aqui e qualquer coisa eu mostro pra vocês. Enfim, entramos na primeira loja e o Júnior... O Júnior é horrível pra comprar as coisas, gente. Não consigo, mas vamos pesquisar. Vamos ver onde agora. Eu achei vários tênis que eu compraria. Eu acho que eu tenho quase certeza que eu vou comprar o meu ali. Não sei ainda. Tô decidindo, hein? Gente, vai aonde? Não sei a... Vamos rodar aí. Gente, tô aqui. Não vou falar por causa do som. Tô aqui na C&A, a primeira loja que eu entrei. Tô aqui olhando uns topzinhos. Sabe esses topzinhos de usar? Com camiseta pra ficar mais confortável. Eu gosto. Eu só tinha sem alça. Aí eu tô procurando aqui, tipo com alça, que eu acho que é melhor, né? Acho que eu vou levar esse aqui. É muito confortável pra usar com camiseta. Fica, desliga aí, viu? Gente, quer dizer que eu acho muito lindas as bolsas da C&A. Eu tenho várias. A maioria daquelas minhas bolsas que vocês veem, eu comprei na C&A. Olha essa vermelha aqui, que bonita. Então, minha gente, tô aqui sentada com minhas compras. C&A, tipo, eu comprei basicamente. Não foi muita coisa, né? Não encontrei tudo que eu tava procurando. Mas aí eu sempre dou uma passada em todas as lojas. Comprei uma bolsa pra minha mãe, uma calça skinny, duas blusas e acho que foi isso. Ah, e umas calcinhas, né? E acho que foi isso. Aí eu preciso comprar o tênis, também preciso de mais blusa pra fazer look. Enfim, vocês vão acompanhando aí. E o Juninho comprou umas roupas de malhar e só. Eu tô esperando ele passar pra gente ir à procura das outras coisas. Ainda vou tirar umas fotinhas ali. Porque eu gostei do meu look e tem que resistar, né? Porque quando eu cheguei na minha cidade, aí fica difícil de fazer foto. E aqui tem lugares bem bacanas, aqui em Teresina, né? Hoje vai ser no estacionamento do shopping mesmo, porque, né? Era parceiro uma cena. Galera, era parceiro uma take. Aquela steak, né? Mas aí o Juninho achou um all-star e aqui ficou. Muito caro. 150 reais. Acho caro. Tu achava caro. Galera, vocês viram, né? Ele tava saindo da loja, mas esse garotinho aqui parece que ele quer comprar parcelado, literalmente. O que você achou? Não achei não. Foi só um engano, né? Foi um engano. Conseguimos para a nossa viagem. É, irmão. A gente tá na Riachuelo, gente. Eu não... Acho que eu nem falei que a gente entrou aqui. O Juninho acha coisa... Acha mais do que eu. O Riachuelo não é... Geralmente eu não compro. Eu não acho muito o meu gosto. Eita, Deus. Eu já senti o manto. Já senti o manto. É manto que você quer... Deixa eu ver. Ó, os ombros tá ok. Que é uma coisa que ele odeia. Manto é? Vamos procurar o preço. 180. 180. Mas ele não é preto, mas tem que comprar preto. Gente, ele tá se achando com esse tema. Gente, ele ainda tá ali, gente. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Se acham? Olha. E aí, empresário? Tô pegando um voo agora para Brasília. Tá bom, meu look? Pra viagem? Você vem de fora, né? No caso. De fora, né? Com passaporte já. E na mão. Quer dizer, na mão não. Vai chegar, mas... E aí, achou um tênis bacana? Eu gostei desse. E tu? Gostei. Ficou bacana. Eu acho que combina com as coisas. Olha, eu uso preto, branco, cinza. Galera, eu não sou que nem o Júnior. Eu escolho uma cor, eu vejo uma cor, rapaz, tá errada. Agora, o Júnior, vocês estão entendendo que é a mulher que não dá no quesito de comprar, não. E daí, quantas lojas você rodou pra comprar o seu tênis? Só um? Depois. Bati o olho, já era. Agora vamos ver o curso de academia. Eu quero um look de academia, pelo menos. O tênis, acho que já fechou nesse look. Gente, última loja, né amor? É a última, por favor. A última loja que a gente viu aqui foi a Rena, porque a Rena eu gosto muito. E aí, eu dei uma passadinha. E aí, eu vou procurar algumas coisas assim. Se eu achar coisa legal, eu levo. Mas nada assim que eu esteja procurando, sabe? Acho que eu vou fazer blusa. Ah, o Júnior quer ver uma calça? E aí, ó. Decidiu. Vocês já ganham? A gente socou tudo aqui. E olha o tamanhozinho da fila, gente. Eita, pega. Olha a situação. Olha a situação desse velho do saco, gente. Graças a Deus. Gente, comprar, eu acho bom comprar. Mas, tipo assim, quando eu passo o dia caçando coisa pra comprar... Olha o vinho da sala, né? Aí enjoa, né amor? Chega você... Ah, tá cansado. Chega. Tá bom, foi, já era. E é isso, galera. Agora a gente tá aqui fora, porque a gente achou um lugar bem legal pra tirar foto aqui no estacionamento. Então, gente, a gente acabou. Fizemos umas fotinhas. Fizemos só duas fotinhas só pra registar mesmo o look. E ficou bem legal, gente, porque o sol tava atendo assim, bem uniforme. Eu adoro foto no sol, os Júnior bem sabem, porque eu sou a minha perrinha, porque eu sou a menina do sol. Mas, gente, é muito massa. Fica muito top a luz. Enfim, é isso. Olha a sacola jogada aqui e a gente é assim, ó. Agora eu tô querendo comer. A gente vai comer, acho que rapidinho. E já vamos pra... Pra... Partiu Picos! Vamos pra casa. Olha. Olha aqui a situação desse menino bichinho. Carregando essa sacola, que situação. Cansado. Até que, enfim, vai se livrar, né? Ó, minha mão. Chega e tá. Ô, deixa eu ver a mão. Tá vermelha. Olha a mão. Desculpa. Tem coisa tua também, não vou pedir desculpa, não. Olha aqui, gente. Vício. Pra me despedir, porque lá não tem, minha filha. Eu tenho que fazer isso. Mac chicken, eu sempre peço isso, gente. Mac chicken, milkshake de morango e batata. Sempre, sempre, sempre. Sempre peço isso, sempre. Eu tenho que fazer isso, gente. É, Brasil. Chegamos. Finalmente, chegamos em casa. Tchau, 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 tchau.